Ô Lula, respeita o povo judeu, foram 6 milhões de vítimas, vítimas assassinadas pelo teu ídolo, porque em 1978, a revista Playboy, uma entrevista que você deu, a revista Playboy, você declarou-se admirador desse genocida, ele é um genocida, é um absurdo, é um absurdo você não constatar que quem está sendo atacado, quem teve criança assada no forno, quem teve grávida estuprada, foi o povo de Israel, toma vergonha nessa cara rapaz, ser um admirador de terrorista, admirador de terrorista, é o que eu tenho a dizer.